Queridos irmãos, eu quero agradecer pela honra, pelo privilégio de estar aqui, como o pastor Marcos disse, realmente tenho uma agenda grande, tenho dificuldade de viajar, saindo de casa eu saí com lágrimas dos meus dois filhos dizendo, não vai papai, você viaja demais, fique com a gente, estão cansados, esgotados, cheios de tarefas na igreja e tantas outras coisas, mas por que eu aceitei o convite? Eu não aceitei pelo local que ele é realizado, eu não aceitei pelo número de pessoas que estão aqui, eu aceitei pela grandeza e pela singularidade dessa obra, eu aceitei para apoiar uma obra do porte dessa obra, para incentivar, ajudar, divulgar um trabalho tão único, tão bíblico, tão sério, tão reverente e tão escasso em nossa nação, em nossas igrejas. Então sim, prontamente atendi, principalmente com essa finalidade. Minhas orações, o meu desejo é que isso cresça, eu tenho absoluta certeza que vai crescer e vai alcançar boa parte do Brasil, treinando pessoas, treinando pastores, líderes, formando eles debaixo de sólida doutrina, debaixo de sólido conhecimento teológico e doutrinário. Então, é uma honra muito grande fazer parte disso e apoiar esse trabalho.